Só agradecer e esperar que Deus nos dê muita saúde para continuar aproveitando essas tardes de sexta-feira no Contraponto, que realmente é muito emotivo para nós e muito satisfatório. Queria agradecer a oportunidade e cumprimentar o Ricardo Sander, que está dando continuidade. É um jornalista jovem, com enorme potencial e que certamente nós vamos passar e ele vai ficar. Te cumprimentar, Deus deseja sucesso para essa tua nova caminhada na imprensa que tu está tendo, no jornal informativo, na TV, enfim. Minha última participação do ano, com certeza, bom Natal, bom fim de ano e que Deus proteja os nossos novos governantes, que estamos precisando. Estamos precisando de um governaço, de modificar coisas, porque essas coisas que nós estamos precisando é para todos, não é para um ou dois, mas é para a coletividade inteira. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Agora, ao inverso, não que eu te entreviste ali durante os dias, né? Mas eu estou na mediação, então agora é um pouco diferente. E é legal também o teu trabalho, o reconhecimento, David. Agradecer as palavras do Pivato, eu sei que todos vocês têm esse carinho, assim como eu tenho por vocês. E para quem não escuta o programa, de segunda a sexta, das quatro até as cinco horas da tarde, não só na sexta, tá, pessoal? Esses caras aqui são bons, mas nos outros dias também tem gente que conhece. Valeu, um abraço. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar, não só dos programas do Ricardo, da rádio, como também alguns que o David faz, e às vezes a gente tem a oportunidade de participar, e dizer que é um eterno aprendizado, né? Como o Ricardo falou antes, eu também entrei muito jovem no programa, não vou dizer quanto tempo faz, porque também não lembro. Hoje já não estou mais jovem, mas com certeza já estou carregando alguma, muita bagagem que eu aprendi no convívio com vocês. Obrigado a todos e saúde a todos também. Ficamos por aqui, até mais. O Carlos está atrás da câmera, por isso que não está aparecendo agora, gente. Um abraço a todos. Falando uma outra coisa muito importante que aconteceu agora, que foi a última etapa. Claro, foi em outubro, mas saiu neste mês a última etapa da prova da OAB, né? Várias coisas ligadas à OAB, inclusive agora a votação, que vai ter, vão escolher entre as quatro chapas. Ah, eu vi os quatro candidatos, não sei se os senhores chegaram a ver, e um candidato, eu não consigo nem entender como é que colocaram lá, tal, como candidato numa das chapas. Mas, enfim, a força da OAB, como uma guardiã dos direitos do cidadão e da democracia, tal, já desde a época da ditadura militar, e o número de votantes é impressionante. Até o ano passado, valia o advogado pagar, na véspera da eleição, pagar a anuidade dele, que é pública, é 650 reais. Eu acho que é isso aí, né? E agora não, até o dia 19 de outubro, ficou decidido que todo advogado deveria estar em dia, conseguir contribuição para poder votar. Sob pena, quem não vota, obviamente, é obrigatório o voto, segundo a legislação deles, paga 20%, eu acho, desse valor. E é um universo em torno de 55 mil advogados e advogadas que vão votar nesse pleito, maior que muito município. É obrigatório o voto? É obrigatório. Não sabia. É obrigatório. Se não vota, acontece o quê? Paga 20% de multa referente ao valor da anuidade. E fica com algumas restrições em ser acolhido pela ordem. O que é anuidade? Alguém tem essa informação? 650 reais. Todo advogado tem que pagar isso mensalmente. Anualmente. Anualmente, desculpa. Pode ser parcelado, mas é o valor anual. Anual. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual. A casa noturna mais badalada da região. Transcrição e Legendas Pedro Negri. A CIDADE NO BRASIL Música Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Música Prontodente, o melhor sorriso deve ser o seu. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Tenho olhos, tenho braços, tenho pernas. Sobre elas conheci o mar de Bering, subi o Himalaia, toquei na Terra Santa, me apaixonei em Bora Bora. O que sempre me faltou foram asas e agora eu as tenho. Venha para Happy Travel, a agência de viagens que te dá asas de verdade. Música Música